com dois acordeonistas agora em palco. São os Ritmo Fall, Sérgio Conceição e Silvino Campos, dois nomes grandes do Acordeon Algarvio e reconhecidos a nível nacional e internacional, ambos naturais de Tavira. Juntaram-se para desenvolver este projeto que tem como objetivo a divulgação cada vez maior deste magnífico instrumento que é o acordeon. Sérgio Conceição é o atual presidente da Mito Algarvio, Associação de Acordeonistas do Algarve, membro da Confederação Internacional de Acordeonistas que faz parte integrante da Unesco. Silvino Campos, para além de acordeonista e vocalista, é professor no Conservatório de Música de Tavira. Minhas senhoras e meus senhores, os vossos aplausos para os Ritmo Fall. Minhas senhoras e meus senhores, Então, olá, boa noite a todos. Boa noite. Vocês estavam batendo palmas muito bem e nós agradecemos, mas espero que não fiquem desiludidos com a gente que nós hoje não temos o repertório para tocar aqui. Quem vai escolher o nosso repertório é o público. É uma coisa inédita. O Silvino não estava à espera disto. Isto vai ser tudo de improvise. Vamos lá ver o que é que... A ver se a gente não se dá mal com isto. Não sei, o público é que manda. Bom, para não entrarmos assim também, assim, em alguma pimbalhada ou coisa assim, é melhor não. Portanto, vocês podem escolher o tango, o valsa, seja lá o que for. Portanto, fica ao critério do público. Um corredinho, já estamos a metido. Até qual é? Um corredinho, qual é o que faz? Um corredinho. Sim, senhor. Então vamos lá. Olha, escolhe tu. Isto, 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 vai ser assim, espera aí, vai ser assim de improviso porque isto, a vida custa a todos e todos trabalhamos e ainda há tempos para estarem assaiando, não é nada. Somos bons. A gente faz o que pode. Portanto, vamos lá. Eu não sei qual é o corredinho que o Silvino vai escolher. Então vás atrás. Espera aí. Pelo menos deixa-me lá preparar a ver se isto está tocando. Ah, está. É em Dó. É em Dó? É como desta. A gente faz o que pode. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Vá lá umas palminhas e acompanhar Temos que ir mais devagarinho se vocês estão um bocado lentes Epa, ia partindo aqui isto Muito obrigado Vá lá safámos com estas Na Mega Anos Qual é que tu queres ficar agora? Não, o público é que escolhe Rosinha dos Limões Rosinha dos Limões, sim Hoje és tu que escolhes Quem é que escolho? Não, vocês já escolheram a valsa Agora ele escolhe lá a que ele quiser Vá lá, pode ser Agora dizer rasga É, pode ser Não, vocês já escolheram a valsa 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 E a valsa Ou vem, vocês já escolheram a valsa A valsa Tchau, tchau. 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 E lá safámos também com esta. Vá lá. Olha, isto costuma-se dizer pelo preço, pelo preço está que é uma maravilha. E lá, está a sair bem. Então, e agora escolhe a gente. Vamos aqui, vamos vos dedicar aqui um mufado. O Silvino vai fazer, não temos viola, não temos guitarra nem viola. O Silvino vai fazer de guitarra e eu vou fazer de viola. Agora vamos ver o que é que vai sair daqui. Acho que era bem trabalho. Espera aí. Eu sei que aqui não se ensaia mais. Vês a sair aqui para o espetáculo. Vê lá. Vê lá. Meu corpo é um barco sem ter porco Tempestado no mar morto sem ti Meu corpo é apenas um desejo Quando não me encontro perto de ti Meus olhos são memórias de um desejo São as praias que eu não vejo em ti Meus olhos são as lágrimas do techo Onde fica o rebejo Quem parte de tão perto nunca leva As saudades da partida, as amarras de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades, quem parte dos olhos, quem morre Não sei se o orgulho da tristeza Nos dói mais que da pobreza Não sei, mas sei que estou para sempre presa A ternura sem defesa Quem parte de tão perto nunca leva As saudades da partida, as amarras de quem sofre Quem fica que se lembra toda a vida Das saudades, quem parte dos olhos, quem morre Sozinha, em uma cama que é só minha Espera o teu corpo que eu tinha Só mesmo Sou eu, sou eu, sou eu, de cabelo solto ao vento, com olhar e pensamento no teu, sou eu, na raiz do sofrimento, contra ti e contra o teu. Sou eu, sou eu, quem parte de tão perto nunca lembra, as sudados da partida, as amarras de quem sofre, quem fica que se lembra toda a vida das sudades tem parte dos olhos de quem morre. Quem parte de tão perto nunca leva As saudades da partida As amarras de quem sofre Quem fica excelente Toda a vida As saudades de quem sofre E dos anjos de quem morre Ah, fodista! Obrigada! Vocês não estavam à espera disto? Participação especial de Teresa Viola Os vossos apoiados, os aplausos então para a Teresa Viola Lisboa do meu coração Lisboa adormeceu Já se acenderam Mil velas nos altares das colinas Guitarras pouco a pouco e motocera Cerraram-se as janelas pequeninas Lisboa dorme um sono repousado Nos braços flutuosos o seu tejo Cobriu a colchazo do céu estrelado A brisa veio a medvar-lhe um beijo Lisboa andou de lado em lado Foi ver-me a toirada, pois bailou Lisboa ouviu cantar o faldo Rompi à madrugada quando ela adormeceu Lisboa não parou a noite inteira Não é, não estava nada, mas vai rir-te Foi a sardinha assada lá na feira Pássimo da sessão de uma revista Ali para o aero alto em tão alto O céu a luz cheia fugia Ouviu cantar a malha Então sonhou que era a saudade Aquela voz que ouvia Lisboa andou de lado em lado Foi ver-me a toirada, pois bailou Lisboa ouviu cantar o faldo Rompi à madrugada quando ela adormeceu Lisboa ouviu cantar o faldo Lisboa ouviu cantar o faldo Rompi à madrugada quando ela adormeceu Afadista Afadista Muito obrigada Sim, senhor Muito obrigada Assim dá gosto acompanhar Muito obrigada Tereza Viola Salva o Tomas Obrigada Os vossos aplausos então para Tereza Viola Nesta participação muito especial Muito obrigado, Tereza Sim, senhor Não estava à espera desta E o guitarrista E o gajo da viola Então quem não tem cão Caça com o gato Né? Então não havia guitarras aqui Não havia violas disponíveis na guitarra Vieram-se acordar nisso Bom, então Vamos terminar a nossa atuação Será que ser concordinho? Se não dizem que a gente não são desagravidos Pois, também pode ser Vá lá Qual é o que sai? Queres aquilo do Alcantarilha? Ou não? Sim, indicado além o Amigo Damas Que é o senhor que está a filmar aqui o espetáculo Veio de Lisboa a propósito Veio diretamente da capital Amigo Damas Esta é para o meu amigo O homem é que tem o recorde de filmagens de acordeão Se calhar do país É verdade E tem uma página do Youtube Que é a página Como é que se chama a página? Ai, agora é Já deste barraco Portugueses, né? Ai pá Desculpa lá É o Alberto Damas Encontram por aí Está bem? Vai agora E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.